Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Vocês podem colocar aí no bate-papo, por favor. Legal. Crassus, ok. Mais alguém aí? Vocês me ouvem bem? Gustavo. Maravilha. Estou vendo que está todo mundo me ouvindo aí, alto e claro. Bom, primeiramente, bom dia novamente a todos. Meu nome é Eric, eu sou responsável pela parte de marketing aqui da Axion. E hoje a gente vai falar um pouco sobre monitoramento para instituições financeiras. Existe um dado bem interessante sobre esse segmento, que o número de roubos e o número de assaltos, obviamente, em instituições financeiras vem caindo vertiginosamente desde 2000 até hoje, 2017. Então é um número, e isso, um dos grandes responsáveis por essa queda são por causa do sistema de monitoramento. A ideia é a gente falar um pouco de boas práticas. O Henrique da ProImage é que vai falar um pouco melhor a respeito disso. Mas antes disso, antes de entrar exatamente no nosso webinário, eu vou pedir, vou passar algumas instruções. Primeiramente, eu vou pedir para que todos vocês mantenham os microfones em mudo, para não atrapalhar o andar da apresentação. Então mantenham sempre em mudo. Ele vai estar em mudo quando o botão do microfone estiver em laranja. Então mantenham todos em mudo para não atrapalhar, por acaso, o bom entendimento por parte de todos. Com relação a perguntas, vou pedir para que vocês mantenham as perguntas sempre no bate-papo. Se não teve algum problema, alguma dúvida qualquer, até para não atrapalhar o transcorrido da apresentação, vou pedir para que o Henrique responda somente ao final. Então mantenham sempre aí no bate-papo. Com relação à apresentação, vou encaminhar a apresentação para todos vocês, tanto a apresentação quanto o vídeo que a gente está gravando. Então fiquem tranquilos que todos vocês vão receber. E eu acho que é isso. Em linhas gerais, Henrique, pode seguir em frente, a palavra é sua aí. Ok, bom dia a todos aqui. Eu acho que está todo mundo vendo a minha tela aqui. Então vamos começar a abordar o tema. A gente vai falar um pouquinho sobre setor financeiro, importância de CFTV no setor financeiro, características, cuidados adicionais, locais de instalação das câmeras, vamos falar também um pouquinho de quem é a ProImage e alguns exemplos de analíticos e imagens. Então, setor financeiro todo mundo conhece e sabe que é o lugar onde geralmente, assim, aqui a gente não vai abordar a parte de transações eletrônicas, mas sim lugares onde você tem caixa com... lugares onde você tem dinheiro espécie, né? Então, caixas, cofres, caixas eletrônicos. E é um lugar que normalmente tem uma quantidade muito grande de furto, assalto e às vezes até homicídios, né? Então é um lugar ali que, infelizmente, acaba comportando uma alta criminalidade. e aí uma das coisas que o pessoal tem feito muito agora é trocar as câmeras analógicas por câmera IP por uma questão de resolução. Isso aqui é um... até antes de a gente continuar a apresentação, a gente gosta de falar, existe uma norma lá fora que foi feita junto com a ANSI, com a Bixi, que ela diferencia eu simplesmente monitorar ou eu monitorar e poder reconhecer as coisas que acontecem no ambiente. Essa norma, ela foi apelidada de pixel por metro. O que é o pixel por metro? Pixel por metro é a resolução da câmera na horizontal, pela largura da cena que a gente quer monitorar, e isso em função da distância e da altura da câmera do local onde eu quero ter o reconhecimento. Então essa norma diz assim, que se eu tiver a partir desse terceiro tiozinho aqui da direita para a esquerda, que eu tenho aqui 131 pixels por metro, se eu tiver dele para mais, se essa relação for pelo menos 131 pixels por metro, eu não só vou ter um monitoramento, quer dizer, ver se tem algum tipo de atividade, movimento no local, mas eu vou poder reconhecer ali naquele ponto o que se passa. E isso é uma das bases também, pouca gente até conhece, sabe dessa norma aqui no Brasil, mas isso é uma das bases de tudo que a gente faz hoje em CFTV. Então quando a gente fala de importância das câmeras para o segmento financeiro, e aí no segmento financeiro a gente pensa de novo em bancos, em caixas eletrônicos, pode ser não só nas instituições financeiras, mas dentro do ambiente corporativo ali, eu tenho determinada área ali que exige um monitoramento diferenciado aí, porque tem aí troca de valores. o CFTV hoje ajuda a evitar o crime antes que ele aconteça, então eu posso ver que determinada pessoa está com uma atitude suspeita. Depois que o crime acontece, me ajuda também a buscar quem foram os responsáveis, e aí se a gente estiver aqui nessa questão que a gente estava falando do pixel por metro, se eu fizer até complementando. Trabalhando dentro dessa norma, a gente define a resolução da câmera de forma matemática, de forma exata. Eu vou colocar uma câmera a 4 metros de altura, o lugar ali onde eu quero ter o reconhecimento de uma face, de um objeto, de uma placa, está a 5 metros de distância dessa câmera, e aí eu falo, ah, eu quero ter aqui, sei lá, 170 pixels por metro, que já é aqui no meio entre o terceiro e o segundo tiozinho aqui da esquerda. Então com isso, de repente, essa conta vai falar assim, ah, eu quero ter, vai dar 2.5 mega a resolução da câmera que eu teria que ter. E aí, a gente não tem a câmera de 2.5, eu vou usar a próxima seguinte, que é uma de 3 mega, mas com isso eu garanto que eu tenho resolução. E aí, se a gente for para essa parte aqui do pós-evento, eu consigo realmente identificar, olha, o camarada tinha uma tatuagem em tal formato, ele estava utilizando um anel de tal tipo, então isso ajuda aí no pós-evento. Obviamente, também o CFTV, ele monitora 24 horas, então mesmo fora dos horários ali de atendimento da agência ou de algum outro local ali dentro da instituição financeira, alguém quiser fazer um furto, alguém quiser cometer um delito, você tem a imagem e obviamente, não só isso, não só você tem a imagem, como você pode receber notificação. Ah, eu quero receber a notificação se do lado de fora do cofre ou se na área dos caixas eletrônicos depois das 10 da noite eu tiver uma movimentação. Pode ser que simplesmente alguém entrou lá, foi lá, tentou sacar, viu que deu a mensagem que depois das 10 da noite não pode, mas pode ser uma atividade suspeita. E, obviamente, eu também consigo acessar remotamente, isso é uma vantagem de CIP, né, isso tanto o pessoal de dentro do banco como dentro da instituição financeira como também em algumas situações as instituições financeiras permitem o acesso aos clientes, que o cliente possa olhar a câmera e isso dá uma confiança maior por parte aí dos clientes. Ah, legal, pô, eu posso acessar a hora que eu quiser ver o que está acontecendo ali, aonde eu tenho o meu copre que eu estou guardando ali, algumas coisas minhas por questão de segurança. Falando um pouquinho de característica de câmera, então, coisas que a gente tem que se atentar. Então, voltando ali à questão do pixel por metro, se eu quiser ter reconhecimento, eu preciso ter uma resolução maior. E dentro disso também tem funcionalidades que nós temos que ter, que é o WDR, é o backlight, é o controle de ganho, o defog. Eu tenho um slidezinho daqui a pouco para falar de uma a uma dessas funcionalidades com mais detalhe. Mas são funcionalidades que me ajudam a determinadas condições que acontecerem ali no ambiente e eu poder, mesmo assim, enxergar, ter uma imagem nítida. Detecção de movimento, super comum, fazer gravação por detecção de movimento. então, isso me economiza banda, me economiza armazenamento, eu não preciso gravar se não acontece nada na cena, eu mantei o último quadro ali que eu peguei, se não tem o movimento, não preciso mudar nada, continua igual na cena, não preciso gastar nem manda nem armazenagem. Poder gravar em modo noturno, poder contar com infravermelho também são funcionalidades importantes, parte aí quando eu tenho pouca iluminação, e essa pouca iluminação pode ser em função do período do tempo, pode ser em função da localização ali da área onde está a minha câmera, ou pode ser porque alguém desligou a luz. Geralmente, na parte financeira, o pessoal pede que se salve as imagens aí por seis meses, porque se tiver uma ocorrência, até ter os trâmites legais, até se entrar com uma liminar, com um mandato, alguma coisa para buscar as imagens, então é importante ter aí um tempo de gravação maior. Está se, não só no segmento financeiro como nos outros, está se chaveando agora para o codec para trabalhar com a compressão do H.265, ele dá 40% a mais de economia, de economia de espaço no armazenamento e na banda. se utiliza muito a câmera PTZ para apoio, por quê? Quando começou a se trabalhar dentro do conceito de pixel por metro, talvez quem trabalha há mais tempo aí no segmento vai se lembrar que antigamente os projetos eram na maioria feitos com câmeras PTZ, com aquelas câmeras que tem o pan, que o zoom, que se movem em 360 graus, na vertical, na horizontal, e quando começou a se trabalhar com pixel por metro, mudou o tema, por quê? Porque eu coloco uma câmera fixa, eu salvo todo aquele espaço ali da área que eu quero, eu estou gravando, e aí eu dou um zoom digital porque eu tenho resolução, eu tenho pixel por metro o suficiente para dar aquele zoom. A câmera PTZ só grava aquele ponto onde ela está dando o zoom diferente da câmera fixa que ela grava a cena inteira e eu dou um zoom digital ali. então a câmera PTZ é uma câmera de apoio. Ainda dentro dessa parte de característica de câmera, câmeras com certificação anti-vandalismo, porque obviamente alguém pode chegar lá e pegar um taco, um pau ali e dar uma porrada na câmera. Geralmente P67 que já é uma certificação que permitiria a câmera inclusive ficar meia hora submersa, então por quê? Porque tem algumas coisas que estão do lado externo da instituição e aí se chover eu preciso estar protegido e garantir que vai funcionar. Áudio opcional, em alguns lugares o pessoal gosta de colocar áudio para poder entender o que está acontecendo, às vezes até áudio bidirecional, até um cara lá dentro com atividade suspeita, você já manda uma mensagem ali para ele o que você está fazendo aí que inibe o cara. E a parte de analíticos que é talvez aí o pulo do gato mais desejado agora nesse ano de 2018 que é aquela questão de pô, legal, gastei dinheiro com o CFTV e o cara foi lá e tampou a câmera que é o tampering. Então, pô, preciso gerar um alarme. Ah, o cara foi lá e deu um tapa na câmera para mudar ela para o outro lado ali, para virar ela para o outro lado e isso funciona bem com o bullet, né, você vai lá e o cara dá um pulo do lado da câmera, dá um tapão do cenário, gera o alarme. Vandalismo, né, diferente aqui da certificação de vandalismo, vandalismo aqui a câmera permite você fazer como se fosse uma cerca virtual, se alguém ficar parado, você determina o tempo que você quer, a pessoa ficou 30 segundos parado ali, a partir de 30 segundos que ela está parada ali na área que eu coloquei, na área frente ao banco, está 30 segundos parado ali ou já gera um alarme. Obviamente, esse alarme pode ser uma mensagem de texto, um e-mail, pode estar ligado às saídas da câmera num alarme sonoro, pode estar ligado com a polícia, o pessoal que faz segurança física, enfim. Reconhecimento facial também ajuda, né, então, ah, eu já tenho esse cara que é um cara suspeito, esse cara que ele já teve uma atividade suspeita aí duas semanas atrás, ficou rondando o banco, já informa o sistema, se ele chegar de novo ali, automaticamente eu quero receber esse avisado para tomar alguma providência. E leitura de placa também, no caso aí de alguém cometer um assalto, de você também poder identificar a placa do carro e poder ali tomar também a atitude de buscar o carro. Tem outros analíticos também, corredor de calor, mapa de calor, corredor quente e frio, quer dizer, a gente tem outras coisas aí que, desculpa, corredor quente e frio é de data center, é corredor de calor, mapa de calor mesmo, mas tem outros analíticos ali que a gente consegue, pode utilizar aí para rapidamente poder identificar alguma coisa que vai acontecer ou alguma coisa que já aconteceu. Importante também destacar, você ter um software que seja fácil de usar e que seja ágil, porque às vezes acabou de ocorrer o delito ali e você precisa em dois, três minutos tentar fazer uma busca para saber quem você vai procurar. Alguns cuidados adicionais, questão da altura, além da câmera ter certificação de vandalismo, certificação IK10, você se preocupar também, se puder colocar uma altura maior, melhor, fica mais difícil do cara poder acessar, criptografia das imagens, aí é uma questão de segurança digital, integração com outros sistemas, então integração com painel de alarme, com sistema de detecção de incêndio, com controle de acesso, tem outros sistemas auxiliares que eu posso ter integrado junto ali do CFTV. existe também a questão de legislação, de se atentar, que tem que ter placa informando, mas a legislação não fala mais do que isso, nada de especial, além de também você ter marca d'água e de repente algumas áreas ali que são privadas, você tem um mosaico, alguma coisa, e você tem que obviamente se atentar, não adianta nada eu gastar milhões num sistema de alta tecnologia e o ladrão foi lá e desligou a luz, então no ambiente desse tipo é bom você trabalhar ali com no breaks para evitar a perda da imagem. Mesmo às vezes perda de comunicação, as câmeras hoje dispõem de SD card, então se morrer a rede ela ainda consegue salvar localmente ali por um período de tempo e esse período de tempo é até grande levando em conta o tamanho dos SD cards hoje suportados. E por questão de qualidade também, se eu tiver o provérbio americano que é you get what you pay você tem o que você paga e é mais ou menos isso, se eu colocar uma solução muito simples talvez eu não vou ter a performance que eu quero. Locais de instalação normalmente os locais mais vulneráveis ou de maior interesse normalmente a questão de caixas eletrônicos entradas e saídas caixas mesmo onde o pessoal mantém dinheiro e a questão dos cofres e os estacionamentos também em caso de rotas de fuga. Fachada também ajuda ali o cara veio daqui o cara veio dali ou às vezes até evitar um incidente. Topologia e a solução você tem ali um switch você tem ligado nele todas as câmeras você tem ligado os gravadores e você tem ligado as estações de monitoramento pela questão hoje de ser tudo IP se você tiver um acesso à internet ali da rede onde você está ligado o CFTV você de qualquer lugar pode acessar as imagens e ver aí a ocorrência antes ou depois de ela acontecer. Falando um pouquinho de quem é a Proimage Proimage é um fabricante está aí desde 2011 no mercado com foco em oferecer uma solução muito próxima aos fabricantes de primeira linha então assim falando de Axis de Pelco Mobotics a Vigilon então a proposta da Proimage é oferecer um produto similar a esses fabricantes mas sem custar duas vezes o preço dos fabricantes mais simples dos fabricantes que tem soluções voltadas ao mercado soco a gente custa com registro de oportunidade trabalhando desconto de 20% a 30% a mais que esses fabricantes mais simples e já já vou mostrar alguns diferenciais técnicos fica fácil de entender porque realmente fica fácil até de mostrar para o cliente que a tecnologia é similar a esses fabricantes de primeira linha que eu mencionei e no pior dos casos vai ser uma demonstração para o cliente para ele ver a imagem 100% hoje focado em IP presente em todo o território padrão de mercado o VIF é o padrão de interoperabilidade de imagem dentro hoje do CFTV já já a gente volta na questão dos diferenciais técnicos a gente tem áreas de pré e pós-vendas separadas dentro da empresa aqui no Brasil P&D para desenvolver não só novos produtos para serem lançados como às vezes uma necessidade específica você fala eu estou com um projeto aqui e é o banco tal e o cara me pediu uma funcionalidade que hoje não tem no mercado ou uma funcionalidade a mais que não tem hoje no portfólio pode trazer isso que obviamente se tiver uma câmera não mas se já são 100 câmeras são 200 câmeras já justifica desenvolver toda a parte de treinamento material de apoio ou à disposição de vocês sem custo hoje a gente tem feito a cada mês a cada dois meses uma turma de certificação na Axion sem custo nenhum política de proteção de oportunidade canais para garantir que é onde o canal está cavando o buraco dele e nenhum concorrente vai lá cavar estoque regulador local da Proimage fora o estoque da Axion então pode-se contar com o estoque regulador da Proimage a parte de RMA dedicado envia-se por correio menos de 0,7% equipamento com defeito tempo de reparo médio de uma semana um ano de garantia confusões de garantia estendida ah, eu quero cinco anos de garantia cobra-se um pouquinho a mais mas é possível toda a documentação manuais data sheets calculadora de projetos exemplos de imagem de câmera de analíticos tudo ali no site e assim a gente trabalha de uma forma diferente a gente trabalha com valor agregado para o canal para o cliente então a gente não vende nas americanas não vende no submarino não vende na Santa Ifigênia e a gente gosta muito dessa frase uma noite tranquila de sono então um produto que dá pouco problema se der problema você tem quem por trás ali te dá respaldo todos os formatos de câmera a PTZ ou Speed Dome que a câmera a câmera que a gente falou que se movimenta a câmera panorâmica que é uma câmera que ela fica no centro do ambiente pegando 360 graus ela faz até um efeito chamado do warp que parece que você tem várias câmeras ali e inclinadas mas a câmera na verdade fica ali no teto ou na parede para você pegar os 360 graus a câmera box ou a câmera profissional que é um dos modelos mais antigos que caiu em desuso por causa da bullet que já vem uma box dentro da caixa e desculpa a box te permite montar a lente do jeito que você quer então em determinadas situações eu preciso ver ali eu preciso conseguir enxergar o número do cartão de crédito que o cara vai colocar ali no caixa e eu preciso poder enxergar isso então você vai colocar uma câmera box com uma lente específica que vai te colocar ali na posição onde o cara vai colocar o cartão a dome também bastante comum ela vai no teto ou na parede tem esse nome porque ela tem a cúpulazinha e a bullet pz que é uma bullet que se movimenta na horizontal ela vai 160 graus com ângulo de abertura da câmera dá mais de 180 graus e ela é para aquelas situações ela tem zoom motorizado ela é para aquelas situações onde se colocaria uma ptz na parede e aí tem uma câmera que vai 360 graus como uma ptz se eu vou colocar na parede eu perdi 180 graus a bullet pz é uma boa opção e custa quase metade do preço da ptz aquelas funcionalidades que eu falei que são importantes para que você possa ter uma imagem clara e aí essas funcionalidades também é um outro diferencial quando a gente compara com os fabricantes de primeira linha contra os fabricantes mais simples os fabricantes mais simples às vezes tem um modelo com uma ou outra dessas funcionalidades e a mesma câmera sem a gente já vem com praticamente todas elas em todas as câmeras então o WDR que é quando a câmera você tem um ambiente igual aqui nessa fotinho da esquerda a moça está na frente do ambiente muito luminoso a imagem fica escurecida ou o contrário tem um ambiente escuro com um ponto luminoso na frente o WDR é uma funcionalidade que a câmera ela tira duas fotos com exposições diferentes sobrepõe trabalhar isso para que você possa enxergar de forma nítida o objeto que está na frente depois tem o backlight que é como o ambiente está escuro é como se eu ligasse uma luz de fundo eu clareio o ambiente tem uma função chamada DNR para redução de ruído o defog o defog o cara foi lá a gente vê isso muito em filme o cara foi lá e jogou um gás ali e foi invadir uma coisa é o que o olho humano enxerga outra coisa é o que o sistema de segurança se enxerga então mesmo com fumaça a câmera ela vai fornecer uma imagem melhor do que a gente veria com o olho humano a gente veria com o olho humano apenas poder fazer gravação noturna então geralmente as câmeras chaveiam ali com ponto zero um lux elas chaveiam aí para o modo branco e preto e aí você consegue ver uma boa resolução a imagem o controle automático de ganho é como se eu mexesse no brilho ali na televisão então eu deixo também mais claro tem a área de interesse só que dessa imagem inteira só que realmente os caixas que me interessa só que eu vou gravar com alta resolução o resto eu vou gravar com menos resolução para economizar banda para economizar armazenamento tem uma outra função que está entrando agora que é a função corredor então em determinadas situações até num dos slides ali tinha um corredor ali com caixas eletrônicos muda-se o aspect ratio da imagem para em vez de ser por exemplo 16x9 ser 9x16 para mim aproveitar melhor para ficar mais confortável a imagem aí a gente não vai falar de produto mas enfim tem já demos uma noção tem produto até para a área a prova para áreas com corrosão para áreas com problema de explosão tem uma linha de NVRs também já tudo com H265 com capacidade grande aí de armazenamento acessórios dentro do NVR do nosso software de monitoramento a gente trabalha hoje um software de monitoramento da Servent a ProImage é uma das investidoras ali e a gente tem não só aqueles analíticos que eu mencionei como vários outros que a gente lista aqui então obstrução que eu já tinha falado mudança de cenário abandonou o objeto né então o cara deixou uma mochila ali no banco eu quero gerar um alarme o cara retirou alguma coisa ali de algum determinado ambiente ali então cerca virtual barreira virtual filtro de cor ah eu só quero o cara o funcionário em tal ou tal horário e eles estão uniformizados com o uniforme da cor azul se entrar um cara aqui com outra cor eu quero gerar um alarme quero fazer contagem de pessoas quero ver direção velocidade por exemplo que o carro entrou ali ou que ele saiu do banco a vadiagem que é a peronobulação a pintura de placa enfim tudo isso obviamente dá para fazer isso também via web né ou via dispositivos móveis diferenciais técnicos que a gente tinha falado então 99% das nossas câmeras trabalham com sensor da Sony que dá um ganho de qualidade enorme a gente também trabalha com distância maior os produtos mais simples geralmente trabalham com infravermelho de 20 40 metros a gente trabalha de 40 e 60 trabalhamos com sensor maior né então isso até é um ponto interessante ah mas eu estou testando cinco câmeras bullet de 2 megapixels de 5 quadricantes diferentes e as imagens são totalmente diferentes por quê? porque você pega duas são com sensor Sony e outras três não são então essas duas já tem uma qualidade melhor aí uma delas tem um sensor por exemplo de um terço de polegada a outra é de meia polegada então você já tem mais ponto efetivo por pixel você já tem uma imagem melhor e a questão da lente usar lente maior de cristal você pega mais iluminação você não tem esse efeito aqui de ficar abalado é isso aqui é uma câmera boa também para esse tipo de ambiente financeiro isso aqui é uma câmera é uma mini PTZ ela tem é uma câmera bem específica para esse tipo de ambiente tá ela faz ela tem um zoom de três vezes ela é o tamanho de uma mini dome então as pessoas nem imaginam que ela é uma PTZ ela faz inclusive autotracking ela pode seguir uma pessoa que entra ali em determinado ambiente e ela tem o SD card porque se cortarem a comunicação dela ali a parte central ali de monitoramento ela salva localmente a gente tem também algumas câmeras com analítico embarcado então barreira virtual intrusão contagem de pessoas mudança de cenário tudo isso feito na câmera também bastante utilizado nesse tipo de ambiente alguns dos clientes que a gente tem aqui no Brasil para ter uma ideia que tem cliente tudo quanto é segmento não só em segmento financeiro então tem bastante coisa exemplos aqui de aquela parte de analítico que a gente falou então o cara vai obstruir a câmera então aqui onde ele está verdinho a hora que ele tampar ele vai gerar um alarme fica vermelhinho obviamente eu posso ter um alarme sonoro ligado ali posso ter enviando mensagem para alguém posso trabalhar também com barreira então o cara passou em determinada área ali eu quero gerar um alarme vai passar aqui ele já fica de verdinho ele já fica para vermelho aqui ele já gera o alarme ou o cara abandonou um objeto ali o cara abandonou uma bomba abandonou uma marreta sei lá alguma coisa aqui ele vai abandonar aqui nesse caso uma mochila automaticamente a gente gera um alarme sonoro luminoso que dá para vocês verem que vai acender e as câmeras PTZ do lado de fora que por exemplo estavam monitorando o estacionamento a fachada elas já dão zoom aqui nesse ambiente leitura de placa então eu posso escanear todas as placas que entrarem no estacionamento então aí aqui ele vai mostrar vários exemplos uma questão de tempo a gente não vai mostrar vadiagem né então eu vou delimitar aqui uma área e vou dizer que se esse cara ficar se alguém ficar parado 5 segundos nessa área eu vou gerar um alarme então vai chegar um camarada aqui vai entrar aqui dentro aí eu posso contar 1 2 3 4 5 que é o tempo que ele ficou parado e já gera o alarme né é contagem de pessoas então 39 entrou mais um 40 vai entrar mais outro 41 42 vai sair uma pessoa de 3 ele vai subir para 14 né então assim são exemplos analíticos que a gente pode utilizar em instituições financeiras exemplos de câmera vou mostrar aqui desde uma camerazinha para um ambiente de fachada ainda da nossa linha de entrada uma câmera de 2.4 ela não não entrou a imagem vamos ver se ele é então que eu posso pegar por exemplo placa de um carro pegar detalhes dar zoom ver os passageiros até mesmo uma câmera com PTZ e uma câmera com infravermelho de 150 metros então eu posso mesmo durante a noite ali eu posso pegar e posso pegar e dar zoom e ver placa de carro e como tem um IR com infravermelho de 150 metros é uma distância bastante considerável então isso é um resuminho ali então de novo nosso objetivo é oferecer produto similar às marcas de primeira linha só que com um custo mais interessante trabalhando dentro da norma do pixel por metro que a gente conversou uma resolução maior você utiliza menos câmeras então economia não só nas câmeras como na questão aí de infraestrutura questão de custar 30% a mais com a solução mais simples mas mais do que justificável melhor você gastar 30% a mais e quando você tiver uma ocorrência você poder contar com as imagens do ponto de vista de canal de venda aquilo que a gente falou também de agregar valor à proposta do canal de não ser um produto que está nas americanas no submarino na santifigenia que você corta para o cliente final ele vai lá e ele fala pô mas eu estou vendo aqui nas americanas está com 10% de desconto no boleto às vezes está mais barato até do que o preço que você compra questão aí também de suporte pré e pós-venda diferenciados então assim isso aqui é um um resuminho aí do que a gente queria passar para vocês dentro aí desse ambiente de instituição financeira e aí se a gente tiver a gente pode pode colocar aqui no chat e a gente pode pois não Gisele olhar aqui o comentário quem tiver dúvida pode escrever aqui no bate-papo altura padrão e banco 2,40 2,60 pode ser uma agência padrão pode trabalhar com essa altura você vai colocar ali geralmente domizinha é o não, não pode fabricar porque eu já vendi entendeu então tem um colega ali que eles não 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 talvez você por uma questão de comunicação aí agora por que a soma dá diferente quando mas é que tá mas lá no espelho se a gente tiver dúvidas a mais aí por favor entendeu será que o Eric faça o encerramento 10 mais 10 são 30 não pra colocar 10 você refere-se a Sedex entende bom acho que o Eric também não tá vou agradecer aí a a participação de todos mas não é isso o problema tem aqui meu e-mail henrique.precha arroba proibasil.br e agora pode se solicitar também pro Eric enviar a cópia da apresentação e aí a gente fica à disposição tá bom um bom dia a todos aí e obrigado mais uma vez aí em nome da Axel e da Proibas pela participação só um segundo por favor tá junto e aí Obrigado.